E olha, a gente sempre fala aqui no Jornal do Rio sobre a situação dos moradores de Volta Redonda que convivem com a escória produzida pela CSN. Mas a situação piorou depois de uma forte chuva em Vendaval no município. Vamos ver. O registro não deixa dúvidas. A fumaça preta é a garantia de casa suja e ar poluído. Não é de hoje que os moradores de Volta Redonda passam por essa situação. A gente que é morador aqui de Volta Redonda já está acostumado, de uma certa forma, a lidar com esse pó preto no nosso dia a dia. Mas com a ventania que deu ontem foi muito complicado. O pó preto é emitido pela Companhia Siderúrgica Nacional. E a situação piorou após a forte chuva acompanhada de um Vendaval que atingiu o município nesta quarta-feira. A CSN admite que o vento bateu nas suas pilhas de matérias-primas e foram para a cidade como um todo. O que é um problema grave. A pilha de escória produzida pela empresa é denunciada há anos para órgãos ambientais e autoridades. A qualidade do ar em Volta Redonda é um tema discutido desde 2015. Em 2018, uma decisão liminar da Justiça Federal proibiu a CSN de aumentar a quantidade de escória depositada no pátio. E determinou que o Instituto Estadual do Ambiente acompanhe mais de perto a situação. Nesta quarta-feira, um representante da Prefeitura de Volta Redonda se reuniu com o secretário estadual de Meio Ambiente na sede do INEA. Foram cobradas medidas que agilizem a fiscalização e possíveis soluções para a poluição causada pela CSN. E a pergunta que fica é até quando? Quem que vai conseguir resolver esse problema dos moradores de Volta Redonda? Porque isso afeta a nossa saúde diretamente. Em setembro, a CSN conseguiu permissão para continuar operando, mesmo sem ter trocado os equipamentos de filtragem de fuligens, o que reduziria a poluição. Em nota, o INEA afirmou que acompanha a condição do ar no município do Sul Fluminense. O órgão disse ainda que uma equipe de fiscalização esteve nos arredores da siderúrgica, onde os moradores reclamaram do pó preto e garantiu que vai adotar medidas necessárias diante da situação. Já a CSN informou que tem intensificado o uso de polímeros em seus pátios de matéria-prima para evitar a dispersão de material.